O diretório do partido União Brasil em Itabaiana entrou com ação na justiça contra o presidente da Câmara de Vereadores do município de Itabaiana. O parlamentar, Marcos Oliveira, está sendo acusado de infidelidade partidária. Ele alega que não há consistência nos argumentos apresentados pelo partido. Eu me elegi pelo Democratas e ele fez uma fusão com o PSL, oriundo, vindo a nascer União Brasil. Em razão daquilo que a gente entende como conteúdo programático de um partido, a gente fez a opção por mudar do partido e fui surpreendido pela Comissão Provisória do União Brasil. E a gente vai, obviamente, trazer os nossos argumentos ainda quando for citado durante a instrução processual. E eu não tenho dúvida que no final a gente vai conseguir manter o nosso mandato. A União Brasil diz que você fez essa desfiliação fora do prazo. Confere? A União Brasil diz porque ela se atrapalha na própria petição inicial. Eu não fui citado ainda, mas tive acesso à petição inicial. Não é questão de fora do prazo ou não. É que se há justa causa ou não com relação à fusão do novo partido. Então há uma bagunça, uma complexidade que a gente não conseguiu ainda entender o que quis dizer a União Brasil. É por isso que, quando for citado, vamos fazer a nossa defesa, sem dúvida nenhuma, com toda a cautela possível. E no final das contas, quem vai julgar é a justiça. Por nota, o Diretório Estadual do União Brasil esclareceu que todos os diretórios municipais têm autonomia para ingressar com as ações que julgarem pertinentes e que esse tipo de decisão não compete ao Diretório Estadual. Afirmou ainda que não foi consultado e nem comunicado da medida. No entanto, respeita a decisão do Diretório do Município de Itabaiana.